O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mar será queimada a semente, o amor será eterno novamente, é o juízo final, a história do bem e do mal, quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, o mal será queimada a semente do amor, será eterno novamente, é o juízo final, a história do bem e do mal, quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O mar será queimada a semente, o amor, o amor será eterno novamente, o amor, o amor será eterno novamente, o amor, o amor será eterno novamente.